Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoranime, hoje em dia é a Dianate, de Dianate no Taizai, episódio 8, segunda temporada. Esse episódio me surpreendeu. Eu achei que feria uma gestão de linguiça sobre a Dianne, lá e ela não tem as memórias delas, mas não foi nada disso. E tivemos o Meliodas e seus amigos indo atrás da Dianne, mas também vimos os 10 mandamentos conversando. Eles estavam falando sobre o fato de Meliodas ter sido derrotado muito fácil pelo Galad. Depois disso, o Galad fica meio bolado, vocês estão duvidando de mim? Eu derrotei o Meliodas sim, porque eu sou cabuloso? Ele fica meio cabreiro e sai dali. Tem conta de Dianne, que está sem memória e não reconhece ele. Ela tenta fugir, mas é cercada por outros 10 mandamentos. O nome dele é Mospet. O Galad fica confuso, pelo fato dele ter derrotado ela também, ter matado ela. E ele não entende o que está acontecendo, mas ele sabe que ela é a Dianne. E ele fala, como você está viva? Ela não sei quem é você. E tipo, ele fica, velho, você vai ser petrificada. E ela não é petrificada. E ele fica mais confuso ainda. Quando ela estava para ser morta por eles, aparece a Matrona, que é uma personagem que havia aparecido no outro episódio. O passado é a Dianne, ela tinha sido introduzida. E parece que ela havia morrido. Só que ela não está morta e salvou a Dianne. E o Mestof, não sei, é, é, e o Mospet, e o Mospet, acho que é Mospet que fala. Ele sente um pouco uma energia de longe. E ele pensa que é o Meliodas. Então ele lança uma Félix de fogo na direção dessa energia. E o Meliodas fica sem saber o que fazer. Ele sabe que se caso ele usar o Full Counter, que vai devolver o golpe, eles vão saber a localização deles. E com isso vai ser ruim, mas ele não tem outra alternativa. Quando ele se prepara para usar o Full Counter, o Honk, ele fica desesperado e pula no Meliodas. E simplesmente, a mãe do Honk, a mama Honk, eu acho que é o nome dela, ela vai lá e come essa Félix. Isso foi muito engraçado, que o poder, tipo, some. Depois disso, a Dianne, ela é levada pela Matrona para algum lugar. Então a Merle, ela sugere que em vez deles irem atrás da Dianne, eles irem atrás do poder do Meliodas. E ela explica que o poder do Meliodas está contido, que esse não é nem a metade do poder dele. Que depois do que aconteceu no passado, o Meliodas, ele deu uma surtada. E por isso, ela acabou tirando o poder dele, para que ele não saísse do controle. E que esse poder agora é necessário. Eles partem para um lugar chamado Star, que é a Terra Sagrada dos Druidas. Depois de passarem por um portal, eles encontram três druidas. Eles são os chefes dos druidas desse lugar. E eles já esperavam por o Meliodas e sua turma. Tanto que eles falaram, já sabemos que você viria. E uma das druidas chama o Meliodas e a Elisabeth para dentro de um local. Para fazer o teste com o Meliodas para ele recuperar o seu poder. E ela fala, olha, vai ser doloroso, vai ser complicado. Não, vai ser uma correção simples. O Meliodas, tipo, ah, vou te dar de letra, que não sei o que. E ela faz uma macumbinha lá e lança esse feitiço no Meliodas. E o Meliodas, ele aparentemente voltou para o passado. Ou isso é tudo ilusão da mente dele. Mas, para o azar ou sorte dele, ele acaba vendo a Liz. Que é o amor da vida dele. E aí termina o episódio. Eu acho que o Meliodas, ele só está tendo uma visão. Então, logo ele vai perceber, ele deve ter uma recaída lá. Tipo, não querer voltar por causa do amor da vida dele. Ou talvez eu esteja subestimando a vontade do Meliodas. Eu gostei desse episódio. Eu já quero saber um pouco mais da matrona. Como ela não morreu. Porque se for só jogado assim, vai ficar um pouco esquisito. Eu não acho que vai ser uma coisa exagerada. Caso, ah, só salvamos ela. Ou algo do tipo assim. Tá, tá bem. É possível. Né? Não é nada impossível. Mas seria legal se tivesse uma explicação mais da hora. Eu estou curtindo. Esse episódio também foi bom. Porque a gente vê que o Meliodas não vai precisar de treinar para ficar forte. E o Meliodas, então, ele vai ficar, talvez, no nível dos 10 andamentos. Eu quero saber como que os outros protagonistas, outros personagens importantes, vão chegar no mesmo nível dos 10 andamentos. Porque não tem como todo mundo estar com o poder selado, assim. Seria, tipo, meio bizarro isso. E um pouco esquisito. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Mas eu estou curtindo o Ban. Esse episódio não apareceu. Ele está um pouco sumido. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Para você, vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? E deixa o like para ajudar. Compartilhe, se inscreva. Deixe sua opinião. Passa a nossa parceira, Família Parotaku. Que é uma parceira bem da hora do canal. Um grupo muito foda dentro do Amino. Você vai entrar e não vai se arrepender. E também passa a nossa parceira, Anime Replay. Que é lá para você ver seus animes mais legais. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.